Alô, alô, som, 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 testando, 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 testando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um projeto muito bacana. Trata-se de um gerador de eco e reverberação. Um circuito muito útil que pode ser utilizado, por exemplo, em pedais de guitarras, pode ser utilizado em sistemas de karaokê, em som automotivo, em microfones para algum tipo de estúdio, para experiências e para efeitos especiais em áudio. Muito bacana, ajustável, ele utiliza um circuito integrado bem conhecido aí nessa área, que é o PT2399, que é um circuito já dedicado para essa aplicação, precisa de alguns componentes periféricos e ele é ajustável, então a gente pode trabalhar aumentando, diminuindo o efeito do eco, a duração do eco, o número de repetições, é bem bacana, eu vou mostrar para vocês o circuito, eu montei ele em protoboard, para verificar o funcionamento dele, depois a gente pode montar ele em uma placa de circuito impresso, ok? Então vamos lá, a gente trabalha aqui com o PT2399, eu vou mostrar aí a pinagem dele para vocês, e é um circuito muito interessante, é um circuito analógico e digital, e ele faz o eco da seguinte maneira, vamos mostrar aqui como ele funciona, e depois na prática o circuito, ok? Aqui é o diagrama de blocos do circuito integrado, tá? O que que ele faz? Ele tem um somador aqui na entrada, você entra com o sinal aqui, e ele vai ter uma soma desse sinal com uma realimentação, tá? Um feedback aqui do sinal, vai realimentar e vai somar, nessas realimentações aqui, ele introduz o efeito de eco, ok? E o sinal entra, passa por um filtro, passa abaixo, entra na etapa do conversor analógico e digital, ele converte o sinal para digital, durante essa conversão ele trata o sinal e aplica o delay, ou seja, o atraso nesse sinal na forma digital, esse circuito de delay time aqui, ele é controlado por um VCO, um oscilador controlado a tensão, e a gente tem acesso externamente a um determinado valor de registro, você pode ajustar esse delay time aqui, o tempo de delay, e uma vez ajustado, ele joga para um conversor digital analógico, ou seja, ele volta a tornar o sinal um sinal analógico, passa por um outro filtro, passa abaixo, o filtro passa abaixo permite que você faça essas aplicações de delay a frequências específicas, geralmente tem um corte de frequência mais baixo, e também evita problemas de ruídos por conta da digitalização e outros ruídos e interferências no sinal, depois ele retorna esse sinal filtrado e já com atraso, e soma com a entrada, com isso ele pode gerar vários loops aqui, e o efeito de eco, ou aquele efeito leve de reverberação no áudio da voz, ou da música, ou do áudio que você estiver tratando, então basicamente esse aqui é o diagrama de blocos simples, ele passa a ter esse diagrama um pouco mais complexo aqui, em que a gente vê alguns detalhes interessantes, e os acessos, repare que na entrada do sinal, aqui a entrada, essa etapa aqui é a entrada, ele tem um amplificador operacional que atua como o filtro passa abaixo, logo na entrada, ele tem um acesso aqui entre o pino 15 e 16 a um capacitor que vai determinar a frequência de corte, é um capacitor de 560 picofarads, ele joga esse sinal num comparador, o comparador, ele entra aqui na entrada inversora, o sinal, mas ele recebe esse comparador, um feedback aqui da saída, ok, da saída depois do delay, através de um outro amplificador operacional, também trabalhando como o filtro passa abaixo, e faz o retorno do sinal aqui, já com atraso, esse comparador joga o resultado aqui, na linha de atraso, esse delay line, que na verdade é o módulo conversor analógico digital e digital analógico, que vai introduzir através de uma memória, tem uma memória, essa memória tem um, o tempo de leitura dela é controlado através do VCO, o VCO é o oscilador controlado por tensão, que é determinado aqui, nesse amplificador operacional, através do resistor no pino 6, esse resistor no pino 6, é um resistor de valor que a gente vai determinar através de uma tabela, eu vou mostrar a tabela aí, essa tabela tem uma influência em relação a esse valor, da frequência, com relação a frequência de corte e outros parâmetros, então é importante definir, eu defini para esse caso aqui um resistor de 1K, e mais um potenciômetro, um potenciômetro entre 20K e 47K, onde você pode ajustar atraso, ok, através desse potenciômetro aqui, muito bem, a saída dele, entra diretamente para um, outro filtro passa a baixa, e finalmente, um amplificador operacional, de saída, que faz uma pré-amplificação aqui para a saída, então, de uma forma bem simplificada, esses são os módulos que tem dentro do circuito integrado, eu vou mostrar aqui, o esquema dele, o esquema principal, do nosso circuito, basicamente, esse aqui é o esquema, ok, tem uma série de capacitores e resistores, basicamente, a externo ao circuito integrado, que determinam as frequências de corte, dos filtros passa-baixos, e os tempos de delay, e o tempo de repetição, ok, então você tem aqui o coração dele, que é o PT 2399, esse é um circuito integrado que você encontra aí, não é um circuito caro, você encontra aí no mercado com facilidade, um circuito com preço relativamente baixo, então o circuito em geral, não é um circuito caro, porque o resto é tudo, resistor, capacitor e dois potenciômetros, ok, os diversos capacitores, como eu já disse, são para determinar as frequências de corte, aqui você tem o resistor de 1K, juntamente com o potenciômetro de 20K, e você ajusta aqui, o tempo de atraso, dei no pino 6D, ok, a entrada aqui tem um filtro, um capacitor de 100 microfarads, e um outro de 100 nano, para fazer a filtragem aqui, do sinal da fonte, a fonte precisa ser 5 volts regulados, ele não trabalha acima de 5 volts, se você colocar 6 volts, 7 volts, você vai queimar o circuito, é tipo um TTL, você tem que trabalhar, com 5 volts cravado, então eu recomendo usar um 7805, na entrada, para garantir, que a tensão não aumente, ok, fora isso, ele tem depois, o circuito de saída, diretamente aqui, do pino 15, você tem diretamente aqui, a saída, através de um resistor de 4.7 Kilo ohms, e um capacitor de 10 microfarads, os capacitores podem ser aí, de 10 volts, até 16 volts, ele vai trabalhar tudo com 5 volts, e os resistores, de um oitavo ou um quarto de watts, sem problema nenhum, ok, não são críticos, aqui você tem, o outro potenciômetro, que vai fazer, o ajuste das repetições, potenciômetro de 50 K, então basicamente, esse aqui é o circuito, não é complexo, tanto que eu montei na protoboard, mas, o ideal é fazer uma plaquinha, para ele, até porque, trabalhar com áudio, é melhor trabalhar, numa placa de circuito impresso, bem desenhada, para evitar problemas de ruído, uma montagem, que eu fiz aqui, foi para mostrar no vídeo, é uma montagem, ainda experimental, bom, para quem tiver curiosidade, no datasheet, do circuito integrado, também tem esse diagrama, de blocos aqui, esse grande diagrama, de blocos, que mais ou menos, coloca aqui, a pinagem, e a função, de cada bloco, está vendo aqui, esse 44 K bits RAM, é a memória, dos conversores, aqui, digital analógico, analógico digital, aqui o VCO, o controle, controle de clock, aqui, esse módulo aqui, é todo um módulo de conversão, ali entra por aqui, e sai, e tem a realimentação, e aqui os amplificadores operacionais, que fazem os filtros, e os comparadores, internamente, para quem, achar interessante, como eu fiz uma aplicação, que é para usar um microfone, dinâmico, eu montei, também, aqui na entrada, nesse cantinho aqui, um pré-amplificador, porque, o sinal tem que ter, pelo menos um volt, RMS, na entrada dele, para ele funcionar bem, não dá para botar um sinal direto, ali, sem um pré, em alguns casos, pode até funcionar, dependendo da fonte, mas a maioria das vezes, vai ficar baixo, então é interessante, fazer um prézinho, pode ser até um pré, com um transistor, simples, bipolar, eu fiz com um amplificador operacional, para ter baixo ruído, na entrada, então, usei esse circuito padrão, que é um pré-amplificador, muito simples, usando um TL082, que é um amplificador operacional, de baixíssimo ruído, mas você pode usar, outros circuitos, como por exemplo, um TL071, ou até mesmo, um LM358, tá, mas, esse TL082, ele costuma funcionar bem aqui, muito simples também, o ganho é dado aqui, por um, trimpote de um mega, ok, a gente faz o ganho aqui, aqui, eu entro com o meu microfone, dinâmico, você pergunta, se for usar um microfone de eletreto, não pode ser essa configuração, tá, porque ele vai ter que ter um resistor, daqui da alimentação, direto no eletreto, aqui, antes do capacitor, para poder alimentar, o microfone, tá, esse aqui não precisa, porque é um microfone, do tipo dinâmico, então, eu montei esse pequeno, o circuito está aqui na entrada, a saída dele vai direto, lá, na entrada, do nosso, circuito, de eco, que é aqui, a entrada é aqui, através de um capacitor, de 4.7 microfones, e um resistor de 15K, que segue aqui a linha, segue aqui, e alimenta aqui, os pinos 15 e 16, tá, então, essa aqui é a entrada, que a gente usa, então, esta saída, vai diretamente aqui, eu fiz a conexão ali direta, para montar o circuito, se for para microfone dinâmico, você tem que montar essa etapa, e uma etapa pré-amplificadora, que pode ser esse modelo, ou outro qualquer, que você acha, mais interessante de montar, ok, então, basicamente, esse é o funcionamento dele, resumindo, ele tem um delay digital, a gente pode considerar, que tem um delay digital, através dos conversores AD e DA, a partir daí, ele pode fazer, o atraso desejado, que pode ser ajustado, geralmente, a gente ajusta aí, entre 30 milissegundos, e 340 milissegundos, é a faixa que a gente atua, aí, junto ao pino 6, são os atrasos, que a gente consegue, atingir, o, por exemplo, aquele resistor lá, do pino 6, junto com o pote, com o potenciômetro, se você colocar um resistor aí, total, de 10K, o atraso vai ser curto, da ordem de 30 milissegundos, mas já com um resistor de 100K, uma soma de resistores, ele que dê 100K, o tempo de atraso, pode chegar ao final, ao maior atraso dele, que é 340 milissegundos, o que é bastante razoável, tá, isso sem as repetições, contado, só o atraso, efetivamente, bom, aplicações, quais são? Como eu já comentei, pedais de guitarra, sistemas de som automotivos, home studios, sistemas de karaokê, e tudo mais, então vamos ligar aqui, e eu vou mostrar pra vocês, ele funcionando aqui, a variação desses dois controles, tá, o controle de repetição, e o controle, o controle de delay, que é esse aqui, e o controle de repetição, que é esse aqui, vamos ligar agora aqui, eu liguei a fonte, a fonte está alimentando, tem um pequeno aplicadorzinho aqui, um aplicadorzinho que eu estou usando aqui, nas caixas de som, e vamos usar este microfone aqui pra falar, bom, vamos fazer um teste, então, variando aqui, aqui é o número de repetições, alô, 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 menos repetições, menos, alô, posso até tentar deixar o som apenas metalizado, com um pouco de eco, fazendo uma espécie de reverberação, para imitar uma espécie, para imitar, por exemplo, um ambiente, um ambiente grande, um ambiente com eco, um pouco de reverberação, eu posso alterar o timer aqui também, menos ou mais efeito, menos efeito, se eu tirar totalmente o delay, agora vai ficar normal, ó, sem problemas, mas se eu aumentar o delay, eu consigo, né, e aqui as repetições, dá até para fazer uns efeitos, ó, se eu variar rápido, alô, alô, várias repetições, som, alô, ou poucas repetições, rápido, apenas poucas, ou menos delay também, aí é rápido, ele pega um pedaço menor do áudio, estou diminuindo aqui o espaço de leitura, da memória do delay, ok, até ficar bem pouco, bem pouco, mesmo que eu aumente a repetição, vai ser bem curta, mexendo aqui, a gente faz vários efeitos diferentes aqui, bem bacana, bem interessante, alô, 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 testando, alô, câmbio, câmbio, alô, 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 esse é bem comum em algumas, em alguns ambientes que você precisa fazer essa reverberação, ok, bem interessante o circuito, né, desligando aqui pessoal, a gente vê que realmente é bem bacana aqui a variedade de efeitos que você consegue fazer com apenas dois controles aqui, pedal de guitarra bem legal também, dá para fazer efeitos bem bacanas aí com a guitarra, e microfones e em geral ou até mesmo algum tipo de efeito especial que você queira criar usando reverberação e eco, né, dependendo aí dos ajustes, né, uma coisa mais light ou uma coisa mais repetida, né, mais de eco mesmo, ok? Bom pessoal, uma das aplicações possíveis também seria numa guitarra, então colocando aqui uma só para teste, assim é feito aqui, né, agora vamos botar aqui um pouco de atraso, já deu uma reverberaçãozinha, né, um pouco mais, prolongou, né, agora a gente pode levantar as repetições, ó, fazer uma nota só aqui, mais rápido, mais lento, com mais atraso, bom pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, vou deixar os esquemas aí disponíveis para fazer a montagem, é um circuito bem bacana, e para quem gosta de áudio e efeitos com som, é bastante interessante e bem prático e não é complexo o circuito, vale a pena montar, ok pessoal? Se gostaram aí desse projeto, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.